É mais um dia ensolarado de outono na casa de Lili Flor e Paulo Pichu. No outono, vemos muitas folhas caídas pelo chão, que podem ser colhidas para brincar, enfeitar e pesquisar. Mas Paulo Pichu está fazendo uma colheita diferente. Qual será a brincadeira de hoje? Ei! Encontramos o Paulo Pichu! Pichu, você me disse que ia fazer uma colheita hoje. Estamos muito curiosos! Ei! Estou aqui fazendo uma colheita de palavras. Você está vendo essa minha caixinha aqui? É onde eu guardo as palavras. Palavras curiosas, palavras curiosas, palavras leves, palavras pesadas e até palavras mágicas. As palavras sempre estão à procura de temas fantásticos. Você já ouviu falar de surrealismo? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é um jogo surrealista. Onde eu pego jornais, revistas, vou recortando as palavras, vou misturando, vou misturando, vou misturando. E aí, o resultado são notícias engraçadas, temas fantásticos, histórias curiosas e divertidas. E se nós fizéssemos um programa de TV com as notícias mais amalucadas que a gente conseguir encontrar? Ótima ideia! Vamos pro Zig Zag Show? Bom dia! Ou será boa tarde ou boa noite? Bom, que seja bom a qualquer hora que você estiver assistindo isso. Confira os destaques do nosso plantão de notícias. Literatura! Leitor descarta sentar à mesa principal, mas tenta se adaptar dançando no escuro. Escritor aventureiro debate a crise do passado, aperta tempos desafiadores e faz regressão virtual no clima da semana passada. Música! A Diva Elétrica lança a fantasia de elétrons um dia após disputa virulenta urbana no coração do Brasil. Paraná nipônico busca ampliar os limites musicais e meteoros vermelhos voltam pisando em luz sinistra. Caderno de Arte! A arte natural de bolas fora. Secretário de esquina, após redução para conter avanço, diz... Olha o gás! E para encerrar o nosso jornal, temos uma atração especial. Um clipe fantástico gravado por nós mesmos. Nós mesmos! Eu e ela e ela. Roda, BT! Música! Camisa de um frito, gravata de morango, gorila, trapézista, riso de orangotango, nariz de pirulito, sapato de feijão, bigode de mosquito, cabelo de requeijão. Esse mundo é engraçado, é só olhar com bombô. Você vai ver... Ciri jogando bola, praia de pipoca, tartaruga de biquíni, chinelo de paçoca, suor de peixe-espada, lagarto de peruca, orelha de minhoca, jacaré, lelé da cuca. Esse mundo é engraçado, é só olhar com bombô. Você vai ver... Ei, ei, ei! That's what I say! Ei, ei, ei! That's what I say! Você vai ver... Estes foram os últimos acontecimentos do nosso plantão. Aguardem notícias extraordinárias a qualquer momento. Agora é com vocês. Procurem palavras e inventem jogos. Crie novas histórias, novos brinquedos. Inventar é uma brincadeira muito legal. Você esteve no Zig-Zag Show na Semana Mundial do Brincar. Até a próxima! Tchau! Zig-Zag, 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 Zig-Zag! Tchau, tchau.